Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o doutor Eduardo Perlin, diretor clínico aqui do Oral Unifim Plus de Porto Alegre. A gente já conversou várias vezes aí, geralmente a gente fala aí em reabilitações, sempre de transformar o sorriso aí para melhorar a autoestima, melhorar a autoconfiança, prezendo muito pela saúde bucal. Então, independente do tratamento que você vai precisar, se vai ser um tratamento de canal, se vai ser os aparelhos invisíveis, se vai ser os implantes, mas a gente sabe que está chegando aí a véspera de nós remover as máscaras e poder estar sorrindo novamente e também o final do ano, o verão aí, muitas festas de casamento que ficaram adiadas, o Natal, está tudo vindo aí, com muitos eventos aí chegando. Então a gente quer para esse pessoal todo aí que está querendo tirar uma foto que vai ficar guardada aí para a vida inteira, lembrar da estética do sorriso, vim aqui conversar com a gente, porque como já está na véspera e já estamos entrando em novembro, é um momento que já fobam assim poucos dias para nós poder transformar e deixar ele 100%. Claro que pode ser tratamentos mais rápidos, como um clareamento em sessões únicas, mas também pode ser aquela transformação maior com lentes de contato, facetas de cerâmica, que daí sim a gente vai precisar de um pouquinho mais de tempo para poder deixar o sorriso que você sonha. Então a gente está à disposição para sentar, conversar e fazer um planejamento para nesses dias tão especiais aí que vem pela frente, você está podendo curtir ele com toda a confiança e toda a qualidade que você merece. Então, Oral Onik, segurança para você. Um grande abraço, fiquem com Deus, estamos à disposição.